Olá, eu vim passar para vocês como tocar o tema do Batman, mas aquele seriado mais antigo. Bom, para tocar esse tema, a dica é usar os dedos indicador e médio alternados. A gente vai fazer esse movimento aqui, com a outra mão a gente vai usar esses três dedos aqui, cada um vai ficar responsável por uma casa do violão, então um na casa 3, outro na casa 2 e na casa 1, então a gente vai alternando, a gente vai dar dois toques em cada casa, começando a dar 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, a gente vai ficar esse movimento aqui. Depois a gente vai fazer isso na corda de baixo, volta para a corda de cima, depois a gente vai tocar aqui, dois toques, dois toques aqui também e volta para a outra sequência. É isso pessoal, bons treinos, obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Tchau.